E aí seus curiosos, hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Kaique Bittencourt aqui no YouTube. Vídeo sugerido pela Márcia Feitosa. O canal postou até o momento 305 vídeos, está atualmente com mais de 542 mil inscritos. Foi criado dia 12 de abril de 2018 e publica vídeos na categoria entretenimento. Vídeo mais recente foi postado há um dia atrás, mais de 177 mil visualizações. Vamos viajar sozinhos, sem as namorada é o título desse vídeo. Já o vídeo mais assistido foi postado há 11 meses atrás, mais de 1 milhão e 100 mil visualizações. Invadir a casa do Lucas Lira, veja a reação dele, foi o vídeo mais visto do canal até o momento. Já o primeiro vídeo foi postado há 2 anos atrás, mais de 24 mil visualizações. Titulando o vídeo, o pior desafio do YouTube. Agora vamos falar das visualizações, que estão diretamente relacionadas com os ganhos do canal. Atingiu até o momento mais de 44 milhões de visualizações, sendo que somente nos últimos 30 dias teve mais de 4 milhões e 500 mil. Após essas informações, podemos ir para o assunto mais curioso deste vídeo. Quanto ganha Caíche Bittencourt? O canal fatura entre 1.100 até 18.100 dólares por mês. Lembrando que essa receita pode variar de acordo com vários fatores, por isso para os cálculos iremos usar o valor mínimo estimado. O canal fatura no mínimo 6.358 pila por mês. Se projetarmos este valor para um ano, os ganhos mínimos devem chegar a mais de 76 mil reais. E aí seus curiosos, o que vocês acharam dos ganhos do canal? Comentem ali embaixo que a opinião de vocês é muito importante para a gente. E não esqueça, curioso que é curioso, se inscreve no canal, deixa aquele like esperto e compartilha os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.